Que tal deixar parte do seu patrimônio em dólar, investindo em imóvel na maior economia do mundo? Já pensou em comprar uma casa nos Estados Unidos? O mercado imobiliário americano é bem diferente do brasileiro. Como ele funciona? Quais são os melhores apps para achar um bom imóvel? As etapas da aquisição? Os closing costs? E casa de vacation? Vale a pena investir em uma? Nesse episódio do Passaporte Invest News, o que você precisa saber para comprar um imóvel nos Estados Unidos. Olá, eu sou o Doni Denuti e seja muito bem-vindo ao sexto episódio da nossa série especial sobre mudança em vida nos Estados Unidos. O americano é tradicionalmente muito ligado a imóvel e com um histórico de baixas taxas de juros no país, o mercado imobiliário é extremamente forte, dinâmico, aquecido. Em 2023, movimentou 2,3 trilhões de dólares, valor parecido com o do PIB do Brasil. Desse total, pouco mais de 2% foram imóveis vendidos para estrangeiros, entre os quais os brasileiros têm posição importante. Em 2022, por exemplo, o Brasil foi o quinto maior comprador estrangeiro de imóveis nos Estados Unidos, atrás de Canadá, México, China e Índia. De longe, o destino predileto é a Flórida, onde, aliás, a nossa presença é ainda mais marcante. Segundo a Associação Nacional de Corretores da região, entre os estrangeiros, o brasileiro é o quarto maior comprador em Miami e o número um na região de Orlando, onde, aliás, o preço de venda não tombou nem mesmo durante a pandemia, e onde, desde 2019, as casas mantêm uma valorização média superior a 10% ao ano. Esses brasileiros que compraram imóveis em solo americano pagaram um preço médio de 990 mil dólares e 82% residem fora dos Estados Unidos. Para comprar um imóvel na terra do Tio Sam, você não precisa ter cidadania americana e nem green card, mas precisa, ou deveria, entender como funciona a dinâmica do mercado imobiliário, que, em alguns aspectos, é bem diferente do brasileiro. O mercado imobiliário dos Estados Unidos é extremamente transparente, eficiente e pragmático. Com o aplicativo na mão, você consegue um volume de informações surpreendentes sobre o imóvel, coisa que a gente teria grande dificuldade para conseguir no Brasil. Existem várias plataformas onde você pode pesquisar imóveis, ver fotos, vídeos, fazer tours virtuais. As mais populares são Zillow, Redfin e Realtor.com. Esse aí na tela, por exemplo, é o Zillow, meu predileto. Dica número 1, se você quer comprar um imóvel, baixa ele. Você pode fazer pesquisa por endereço, cidade, ou ir navegando pelo mapa, fazer filtros. E, como já existe e já acontece no Brasil, tem as informações básicas do imóvel. Ano de construção, metragem da casa, do terreno, valor do condomínio e tal. Até aqui, tudo normal. Mas vamos lá. Ele te mostra também há quantos dias ela está anunciada, quantos views teve, quantas pessoas salvaram o anúncio, para ter um indício do interesse da concorrência. Aí vem a estimativa do preço justo dela de mercado, calculado pela plataforma. O preço de mercado para alocação, caso você queira comprar e botar para alugar como fonte de renda. Calculadora do custo mensal com financiamento, incluindo imposto, condomínio, seguro, parcelas e juros, para você fazer as suas simulações. O histórico do Property Tax, o IPTU, que ela paga ano a ano. E as duas coisas mais legais de todas. O histórico de preço e o valor de qualquer vizinho. Isso é surreal. Ou seja, você consegue saber quando a casa foi anunciada, por qual valor, quanto tempo ficou no mercado e por quanto foi vendida. E isso não apenas na última compra, mas até nas últimas décadas. Além disso, você consegue ver quanto valem todas as casas vizinhas, quando foram vendidas, a que preço e qual é a estimativa atual de mercado delas. Na rua, no condomínio, no bairro. Então, o risco de você comprar uma casa sem saber quanto ela vale, ou se está muito acima ou muito abaixo da região, não existe. É uma transparência impressionante, que facilita demais a tomada de decisão e reduz o risco de você levar gato por lebre. Uma outra característica é que a negociação acontece ao estilo americano. Você faz a proposta e, normalmente, o proprietário ou aceita ou recusa. E pronto. Não fica falando, consegue melhorar um pouquinho? Eu tenho uma mais alta, quer mandar outra? É sim ou não e fim. E, às vezes, dependendo do mercado, da casa, da oportunidade, do número de interessados, o que existe é quase um leilão. Propostas enviadas acima do preço solicitado. E eu falo com conhecimento de causa, porque eu perdi três casas para as quais eu fiz ofertas de 20 a 120 mil dólares acima do valor pedido. E o proprietário disse, não, thank you. Só para se familiarizar com os termos, os três tipos principais de propriedades com as quais você possivelmente vai se deparar são single family homes, que são as casas normais, unifamiliares, aquelas clássicas, com quintal, vale para pequenas propriedades e até para grandes mansões. Condos, que são os apartamentos. E townhouses, as casas geminadas, coladas uma na outra dividindo parede e que combinam características de casas unifamiliares, pelo espaço maior, com apartamentos, pela manutenção e pela parte da área externa que é compartilhada. O processo de compra de um imóvel aqui nos Estados Unidos tem basicamente seis etapas. A primeira é a pré-aprovação de financiamento. Antes mesmo de você começar a visitar as casas, já tem que pedir para o banco um pre-approval letter no valor que você pretende financiar. Isso não apenas mostra aos vendedores que você é um comprador sério, mas, via de regra, é pré-requisito para conseguir visitar os imóveis. Existem diversas opções de financiamento para estrangeiros que são conhecidas como Foreign National Mortgage Loans. Essas linhas de crédito são oferecidas por várias instituições bancárias. As condições variam, mas geralmente é possível financiar até 75% do valor do imóvel em prazo de até 30 anos. Se for pagar à vista, tem que enviar o Proof of Funds, a prova de fundos, o extrato da conta ou do investimento mostrando que você tem dinheiro e liquidez para comprar a casa. Depois vem a escolha e visita dos imóveis com a ajuda daqueles apps que eu falei, Zillow, Realtor, Redfin e, claro, de um bom corretor também. Gostou da casa? Faz uma offer. É algo formal, documentado, assinado digitalmente, incluindo detalhes de como vai ser o pagamento, o tamanho do sinal a ser depositado em uma conta escrow e o tempo que o proprietário tem para decidir se aceita ou não. Na casa onde eu moro hoje, por exemplo, eu dei 24 horas para ele decidir. Oferta aceita. Próximo passo é a inspeção do imóvel. Você contrata um técnico para verificar a condição da casa, para garantir que não venha uma surpresinha desagradável depois. Ou que você consiga negociar um pouco mais o preço caso encontre um BO significativo, um vazamento, um telhado que precisa ser trocado, ar-condicionado quebrado ou coisa do tipo que não tenha sido avisada antes. Aí assina o contrato de compra e venda, o documento que oficializa a transação e detalha os termos do acordo. Com ele começa também a etapa de liberação do banco para o financiamento. Eles vão te pedir uma série de documentos, analisar com os próprios inspetores se o preço do imóvel é compatível com o mercado e outras burocracias do tipo. Algo que demora de 30 a 45 dias. Se for com financiamento à vista, obviamente é muito mais rápido. E com tudo ok, vem o sexto passo, conhecido como closing ou fechamento da compra. O dia em que você assina todos os documentos, liquida a operação e pega a chave da casa. Além do valor do imóvel, comprar uma casa nos Estados Unidos envolve alguns custos adicionais que você deve considerar. Entre os mais pesados estão os famosos closing costs. São diversas taxas e despesas associadas à compra do imóvel e pagas no dia do fechamento. São ligadas ao custo de avaliação do imóvel, de registro, seguros, honorários, originação do financiamento e coisas do tipo. Boa parte é ligada à Tidal Company, o equivalente ao cartório de registro de imóveis no Brasil. Ela é responsável por verificar a documentação e garantir a legalidade da transação. Os closing costs podem variar, mas quando tem financiamento, giram na casa dos 4,5% do valor do imóvel. É caro. Uma casa de 1 milhão de dólares, por exemplo, tem que considerar mais 45 mil dólares aproximadamente de closing costs. Property Tax é o imposto sobre a propriedade, o equivalente ao nosso IPTU. Ele varia de acordo com o estado e a cidade onde o imóvel está localizado. E esse imposto é pago anualmente, calculado com base no valor de mercado da propriedade e, portanto, atualizado ano a ano. Tem também o Seguro Residencial, para proteger o seu investimento contra danos e acidentes, que no caso de imóveis financiados é, inclusive, obrigatório. E é bom lembrar que esse é um investimento sujeito ao ganho de capital, que incide sobre o lucro na revenda, seguindo as regras da FIRPTA, que é a Lei de Imposto sobre Investimentos Estrangeiros em Propriedades Imobiliárias. Tem diversas regrinhas, mas é de aproximadamente 15%. Além disso, em caso de falecimento do proprietário, o imposto sobre a herança é elevado. Esse e outros motivadores jurídicos fazem com que muitos acabem comprando a propriedade em nome de uma empresa, normalmente uma LLC. Isso é super comum e abrir empresa nos Estados Unidos é algo que você faz normalmente em um único dia. E as Vacation Homes? Vacation Home, como o nome em inglês indica, é um imóvel comprado com o principal objetivo de usar nas férias ou em parte do ano. Mas nos Estados Unidos, o termo tem uma conotação mais específica ainda. São residências para locações de curta temporada. É uma oportunidade de investimento interessante, porque servem para o lazer do proprietário e da sua família quando quiserem, mas também geram uma renda com a locação. O mercado de Vacation é expressivo nos Estados Unidos. Em 2024, deve gerar um faturamento de quase 20 bilhões de dólares. E a Flórida, claro, é o mercado mais importante, com 845 mil unidades, 8,5% do estoque do país inteiro. Os brasileiros são ativos nesse segmento há anos. O apelo de unir o útil ao agradável, comprando uma casa na Disney, que ainda gera uma renda, é quase irresistível. E eu mesmo não resisti. Alguns dos condomínios de Vacation mais conhecidos na região de Orlando são Story Lake, onde eu tenho a minha, Reunion, Champions Gate e Winter Island. A maioria desses condomínios tem áreas comuns generosas, o chamado Clubhouse. E as casas são alugadas completas, inclusive com utensílios, aparelho doméstico, roupa de cama, mesa, banho. Também é comum que esses imóveis tenham ambientes temáticos, decorados com inspiração no universo do entretenimento. Essas fotos aí, por exemplo, são da minha casa de Vacation. Tem quarto do Harry Potter, do Mickey, Rei Leão, Toy Story, sala dos Minions, salão de jogos dos Simpsons. É uma forma de levar um pouco da magia, do clima, dos parques para dentro da casa, atraindo e encantando ainda mais os hóspedes. E vale a pena comprar uma casa de Vacation? Olha, sinceramente, como proprietário, a resposta é depende. Depende do que você espera dela. No passado, muita gente comprou com juros e preços bem mais baixos. Como o mercado subiu bastante, ganharam duas vezes. Com o valor da alocação, que ficou mais alto, e com a valorização do imóvel. Hoje o cenário é mais desafiador. Mas isso não significa que não vale mais a pena. Eu mesmo comprei com o mercado assim. A região de Orlando tem um potencial extraordinário. É o centro do entretenimento global, com um fluxo imenso de turistas, volumes gigantescos de investimento a caminho. O novo parque da Universal Epic, que vai ser lançado no ano que vem. Grandes melhorias planejadas para a International Drive. É uma cidade que cresce num ritmo muito mais rápido que o da média do país. Mas o ponto é ter clareza do seu objetivo e do que você consegue com uma casa de Vacation, para não esperar dela algo que ela não te entrega. Se o seu objetivo é exclusivamente financeiro, um investimento para gerar um alto retorno, uma alta renda em dólares, existem opções mais adequadas. Casa de Vacation tem despesa com a administradora, que é indispensável quando se mora à distância e que cobra, em média, 20% do faturamento, custo com seguro, imposto, controle de pragas, contas de luz, água, condomínio, piscina, internet, toalha, lençol, reposição de itens, manutenção constante de uma casa que vai ser muito usada. Então, quando ela vale a pena? Quando o seu objetivo é ter um pé nos Estados Unidos, uma casa própria para usar quando quiser, em particular nas férias, e fazer isso pagando só a entrada do imóvel. Nesse cenário, é uma excelente opção. Tirando a entrada, os closing costs e os investimentos com decoração, a casa tende a se pagar sozinha. Claro que isso depende de uma série de fatores, se é bem administrada, localização, tamanho, estado de conservação, momento do mercado, mas a renda da alocação tende, atenção, tende a cobrir todas as contas e parcelas do financiamento, ou pelo menos a maior parte delas, normalmente com uma margem de erro de uns 4%, para mais ou para menos. Então, o cenário base não é ganhar dinheiro, é empatar. Se sobrar, ótimo, maravilha. Se faltar, tenha uma provisão para isso. Eu mesmo tive que aportar 24 mil dólares no ano passado e acabei tirando a minha casa da administradora. Se o seu objetivo estiver claro e alinhado com isso que eu falei, ter uma casa de vacation em Orlando, por exemplo, é uma delícia e uma ótima pedida. E claro, se você está indo para a sua terceira, quarta, quinta casa, está internacionalizando o seu capital, você vai pagar à vista, aí são cenários diferentes. Mas eu fui aqui no cenário base, no cenário mais recorrente, que é o do uso do financiamento com a entrada. Comprar uma casa em solo americano, seja de residência ou de vacation, pode ser ainda uma ótima forma de dolarizar parte do seu patrimônio, estreitar a relação com os Estados Unidos e vincular um pedaço dos seus bens a um país conhecido pela solidez, pela instabilidade e por ser a maior economia do mundo. Olha, comprar um imóvel pode custar caro, mas mostrar que você gostou desse conteúdo não custa nada, é de graça. É só deixar um comentário nesse vídeo e também o seu like se tiver curtido. Muito obrigado pela companhia, por ficar aqui até o finalzinho do episódio, por nos seguir nas redes sociais, arroba donidenútil e arroba investnewsbr e até semana que vem, quando a gente carimba mais uma página do nosso Passaporte Invest News. Valeu, tchau! 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 Tchau!